Eu nem apostei no campeão mundial, Matheus Chego ao fim de semana Eu nem lembro o que é CDZ Raríssimo Ah, o cara tem uma Atena, né, velho Ah, eu não vou jogar com o time de Saga, não De jeito nenhum Mas pelo menos a gente já tem o time pronto, né Ah, o cara banhou a Atena Então a gente já tem a garantia Que o time pode rodar, né Então tá delícia Tá vendo meu time do Miro Divino ainda, hein Nem sei o que ele tá usando Vai usar o time de Sagaamento, não sei Porque o problema do F2 é que ele desacelera os inimigos E isso não comba tão bem com o Shun-MM, né Porque vai tirar a galera da cura Mas eu tô com um time relativamente lento também Ai, cara Cara, o donk do cara tá rapidassa, hein É de lua nova É, já virou lenda, né Às vezes não, né Mas o Shiryu do cara também não vai ativar escudo também não, né Ah, beleza Ah, beleza Parece que não ia jogar não Tem energia Mas o nosso amigão aqui Ele não deixa o inimigo jogar, né Ah, tá usando o Shijima Olha o time de debuff aqui Que o Ryuji tava mandando a gente jogar Que loucura O time de full debuff Ah, deixa eu pensar O problema que o doca aqui só tá pra O que que acontece com o doca aqui O doca eu vou usar ele como buffer Inicialmente, gerador de energia E depois eu vou usar ele como Como debuffador também, né Quem, ô, Thiagão Tô boiando aqui Ah, é, faltou o Chris, né Pô, dá pra usar o duplo doca aqui também, né Velho Calma, vou usar o duplo mil Nossa, foi quase que acertou ali o doca, cara Quase que eliminou o doca Então vamos Esperar um pouquinho aqui Che barrinha Ah, bom dia Não, vou tentar debuffar aqui o Shiryu Que, qual o tamanho desse dano? Beleza, vamos eliminar aqui você, Shijima Às vezes não, né Às vezes o Shijima ali Tem um demônio nele Que ele ainda fica vivo Ah, beleza O cara não escondeu ninguém Então O problema é seu, né, cara Vamos anular o Shiryu dele Porque o Death 2 é troll, né Cadê o Kazarin falando mal o Death 2? Ah, o Shijima vira lenda agora Ah, o Shijima vira lenda agora Oh, preciso que o Mil transforme Que eu tenho que neutralizar o Mil do inimigo, né Velho O Mil do inimigo aqui vai O problema é que se eu buffar o Mil aqui O meu Mil não vai estar transformado, né Ah, mas vamos E o Mil do inimigo também não fica debuffado, né Ah, então deixa eu ver Vamos atacar o Shiryu Pra ver se agiliza aqui o meu Mil, né Ah, beleza O meu Mil vai ficar possuído O Shiryu dele, o doco dele pela lenda Por causa de quem? Do Death 2, cara Olha só Ah, sério? Eu tenho aumento de custo aqui? Que absurdo Ah, causou nada de dano, né Nossa, aí virou lenda Se o Mil morrer, virou lenda Esse Sauri curando 11k também é foda, né Que isso, Mil Olha o Mil do cara, velho Eliminou ali o meu Death 2 de tabela O que o Mil desse cara tem que o Mil não tem Agora foi, né Porque Coitado desse Saga, né Quero ver se vai rebentar Esse Albafq O Mil vai rebentar O Mil do cara Que loucura Esse Albafq, hein Pô, deve estar nível 3 Igual o meu Nunca vai bater mais que 100, não Redução de dano por causa do Shijima? Ah, eu não reparei, não reparei nisso Mas eu sei que É mesmo, eles tinham usado os portões Não era pra ele ser imune? Eu tenho que ver isso na replay É, não foi dessa vez, né? Ah, perdi pro time debuff também Ficou todo hypado de jogar com o cega maligno Não pra ter essa derrota feia aí A gente vai tentar de novo, né? Foi Coitadinho do Doku, né? Pô, a gente vai chegar no imortal ainda nessa live, hein? Falta meia hora Aí tem mais um desconect, né galera? Ridículo esse jogo aí Tá desconectando a gente aí A gente tá custando os 5 as estrelas aqui Já perdi 3 estrelas Eu já tive 3 derrotas de graça aqui É pra tá com Faltando 1 vitória pra chegar no imortal Faltando 1 vitória pra chegar no imortal Faltando 1 vitória pra chegar no imortal Faltando 1 vitória pra chegar no imortal